Olá, eu sou a Isabela Caixeira do grupo de escoteiros Tobias e Guiar, Brigadeiro Tobias e Guiar 221 e hoje eu vou ensinar sobre o combate à dengue, sobre a calha. Quando você tiver um adulto, pede para alguém que é adulto olhar nas calhas ou no telhado também, se não tem folhas, porque ela vai acumular a água, quando ela passar, a água da chuva vai passar e vai acumular a água, as folhas. Aí tem que falar para o adulto, ele ir lá em cima, limpar para que a dengue não vá lá fazer os ovinhos dela. Melhor é possível.